Oi, eu sou o Gu. E eu sou o Jô. Ai, gente, deu tudo errado. Olha quem tá... Olha a nossa casa, olha o bichão ali. Meu Deus. A gente voltou pra casa. A gente vai dar um take agora, o que aconteceu, gente, na casinha, pronto pra começar a gravar. O bichão veio e bateu na gente. Ai, ai, traz, amor! O dragão, o dragão, entra! Entra! Entra a casa! Entra a casa! Entra a casa! Ai, ai, socorro! Socorro, amor! Dragão, morri. Deu tudo errado. Nossa, nossa casa pegando fogo. Ela é de madeira. De madeira. Ai, dragão. Na verdade, o pessoal, ele, todo mundo... Meu Deus, ele tá ali. Tá, amor, ele tá vindo. Mas o pessoal falou que tem que colocar o obsidian lá em cima. Sim, mas... E a gente ia fazer isso hoje. E aí, antes de começar o vídeo, começou a pegar fogo. Tá. Ainda bem que eu tava gravando. Amor, a gente precisa apagar o fogo de casa. Por favor. Vamos lá, então. Então vamos. Ai, vamos. Como que a gente vai? Ué, nada. Pula na água. Caraca, amor. Eu tô lá embaixo da água, cara. Eu também. Só que, gente, o difícil é que tem um dragão que é debaixo da água. Verdade. Mor, eu só quero apagar a casa. Eu também, eu também. Meu Deus, que que esse dragão veio ali, cara? Ai, nossa casinha. O dragão... Ah! O dragão tá ali ainda, amor. Meu Deus, ele tá bem aqui. Gente do céu, acho que essa casa aqui vai ser a casa... Ai, tá pegando fogo! Meu Deus! Tá pegando fogo a casa, amor! Gente, a nossa casinha. Eu cheguei aqui. Ai, meu Deus! Meu Deus! Nossa casa, amor. Vamos pegar o zif. Eu morri. Mas vamos fazer a casa em outro lugar. Eu morri de novo! Meu Deus! Eu vou morrer. Ai, socorro! Amor, eu vou pra... Eu ia pra floresta, eu ia falar. Meu Deus, eu tô pegando fogo. Eu nasci morrendo. Eu também nasci morrendo. Eu também não tô pegando fogo. Tá dando tudo errado! Meu Deus, socorro! Gente, esse dragão é muito forte. A gente teve... Ai, eu morri de novo. Ai, gente! Tá, amor. Olha, eu tô pegando fogo mesmo debaixo d'água. Mas você não tá tomando dano, pelo menos. Você é tipo tocha humana. Ai, meu Deus, gente. Pra onde que é a casa? Eu não sei. Ai, eu tô indo em direção à casa. Eu tô te filmando aqui o dragão... Meu amigo. Ele tá me atacando. Você viu ele me atacando, amor? Socorro! Meu Deus! Você viu? Eu pensei... Ai, eu... Ai, morri. Morri, eu vou morrer de novo. Morri em nossa casa pegando fogo. Morri, ele me jogou fogo. Eu vou morrer. Atrai ele, atrai ele. Vou atrair pra onde, criatura? Gente! Ai, socorro! Ai, não. Nossos itens. Ai, morri! Foi muito rápido. Não, a gente tem que se vingar. Depois a gente vai se armar. A gente vai batendo esse dragão. Nossa casa! Que a gente fez com tanto carinho, pegando fogo. Morri, cheguei. A gente se esforçou tanto pra fazer essa casa, gente. Apaga o fogo, apaga o fogo. Tá, o dragão tá lá. Ai, meu Deus. Ele tá aqui, ó. Lá em cima. Ai, nossa casa. Tô apagando fogo. Ai, meu Deus. Eu vou tentar fazer um caminho diferente. Tenta apagar o fogo. Ah, esse dragão vai ver com a gente. Eu peguei os itens que deu. Tá, peguei. Tô pegando os itens. Tá. Enfim, tô com alguns itens. Eu tenho flecha. Ah, vou dar flechada nesse cara. É, tenta matar ele com flecha, amor. Toma, eu tenho 60 e... Tá vindo. Ai, meu Deus. Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Tô escondidinho. Amor, faz alguma coisa. Enquanto eu fico aqui esperando você. O que que eu tenho que fazer, Jesus? Tá ali. Toma, dragão. Tô dando flechada, amor. Não sei quanta flechada ele precisa. Você vai morrer. Morre, morre, morre. Ele tá na água, ele tá na água. Ai, se ele voar pra cá, eu morro. Amor. Ai, amor. Dá tapinha nele, vai com a mão mesmo. Que tapinha, né? Eu morro dois segundos nele. Toma. Gente, eu vou ficar aqui até ele morrer. Nossa, se ele voar. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Amor, eu já bati bastante nele. Vamos matar ele. Tô nem aí. Tô nem aí. Vamos matar, não tem que matar. Amor, ele matou nossa casa. Mesmo que a gente morra, meu... Nossa. Eu vi, você morre. Ele veio só um tapa. Olha, ele é forte. Gente, essa foi a pior casa que a gente fez. A ideia era muito boa. Mas a gente ia colocar o Besidia em cima e daí não deu tempo. Não deu nem... A gente nem diamante tinha. Gente. Ai, gente. Tô vendo o dragão. Mas eu dei bastante tiro nele com a espada. Com a espada que atira. Tá batendo nele aí? Não, eu tô chegando nele. Tô vendo. Mas acho que com a mão a gente vai demorar uma eternidade, né? Tô batendo nele também. Ai, me deu dois tapões e eu morri. Morro. Acho que eu montei nele sem querer. Como? Eu não sei. Parecia que eu tava em cima. Estranho. Tá. Eu vou tentar ir pra casa pra eu pegar os itens. Olha, ele tá... Ai, já me toca o fogo. Porque se eu pegar o arco eu tenho chance. Sem arco eu sou um alvo fácil. Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Corre, gente, corre. Ai, eu tô debaixo d'água. Uh, consegui, 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 consegui. Eu cheguei, cheguei em casa. Tô chegando em casa. Peguei a flecha. Beleza? Duas flechas. Dá pra fazer alguma coisa. Eu tô chegando em casa também. Eu cheguei aqui, amor. Eu também cheguei aqui. Você pegou algum item? Peguei alguns. Ó, pega aqui alguma coisa. Nossa, os baús tão aqui, ó. Se ele destruir, a gente... Amor, eu tô com a flecha e vai ser na base da flecha. Tá? Eu vou ficar dando flechada e ver o que você faz. Amor, onde que a gente encontra obsidian? É, com lava, né? Lá embaixo. Lava e água vira obsidian. Amor, eu tô dando flechada. Se ele ficar paradinho ali, eu mato. Toma, otário. Toma, otário. Toma. Amor, ele é infinito. A vida dele não acaba nunca. Ele não mata. Morre. Morre, seu otário. Vai morrer. Amor, ele tá vindo. Amor, ele tá vindo. Amor, não, não. Amor, ele tá vindo. Me ajuda, me ajuda. O que é isso que eu faço? Eu só tenho uma tocha na mão. Eu não tenho mais nada. Não tenho o que eu faço. Ai, eu vou morrer. Não, 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 não. Morre, eu tô na mina. Você tá na mina, amor? Ai, coloca o escudo. Se ele vir atacar, eu dou o escudo. Que escudo? Eu nem sei se ele dá o escudo. Eu não sei. Ai, você tá aqui. Morre, eu não tô conseguindo. Fecha, fecha, fecha. Tá, a gente não tem nada pra fazer aqui. A gente só tem nada. Gente, nesse momento você vai dar like. Muito like no vídeo. A gente merece o like. Não merece. Não merece, merece muito. Tá. Morre, ele tá aqui na porta. Não, não, não. Não, não, não. Será que ele destrói a porta? Com certeza, né? De madeira. Ai, meu Deus. Eu não sei, a morte de gente tá encaralada. Morre, vem pra cá. Vem mais pra cá. Ah, ok. Será que ele tem... Eu vou abrir a porta. Não, não, não. Tá, não vou abrir. Vai você abrir. Não, eu tenho medo. Ó, pega uma espada, pelo menos, pra você bater nele. Daí, então, o quê? Você tem um monte de item, eu já morri mil vezes, não tenho nada. Ah, tem uns outros itens estranhos aqui, se quiser alguma coisa aqui. Alguma TNT, né? É uma boa ideia. Ó, tem água ali. Uh! Deu uma flechada nele. Ai. Meu Deus. Tá aqui o bicho. Ele... Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Morre, tem como... Não sei o que tem como fazer, gente. Você não tem picareta? Não. Se eu tivesse madeira, eu posso fazer alguma coisa. Que a gente... Eu vou tentar bater. Eu vou bater nele. Tô nem aí, eu vou ficar batendo nele. Toma, otário. Ai, 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 ai. Cadê? Tô vendo o rabão. Tô batendo, tô batendo. Bate, bate, bate. Isso! Bate, bate. Calma, calma, eu tomei um dano. Ai, meu arco vai quebrar. Tem madeira? Ai, eu não tenho... Tem madeira? Não tenho nada, amor. Ah! Que que é isso? Que que é isso? Nossa casa! Meu Deus! Meu Deus! Tá pegando fogo, amor. Morre, tá muito correlado. Meu Deus. Ele deve ter colocado fogo nos baús. Não. Morre, ó, tem uma água aqui. Se eu quebrar aqui, a gente consegue ir pra cima. Tá. Quebra, quebra, quebra. Vai. Um, dois, três, foi. Ai, meu Deus. Ai, não foi uma boa ideia. Toma, toma, otário. Eu tô no fundo do mar. Ai, meu Deus. Tô no fundo do mar, não sei onde você tá. Nossa, ele veio um tapa, eu não consegui nem sair. Ah, ele vai vir até a T-C, né? Ai, tá de noite ainda, amor. Eu vou morrer por Creeper até. Ai, socorro. Eu tô nadando. Ele tá em volta da nossa casa. Eu tô vindo! Ai, meu Deus. Sai! 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 Pelo amor de Deus! Morre! 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 E pior que eu não... Eu tô chegando na casa, morre. Ai, meu Deus. Sai, Creeper. Ai, os itens tem tudo na água aqui. Se você pega a espada, começa a bater nesse cara aí. Eu peguei uma flor. Ai, beleza. Ai. Morre, ele tá me atacando. Chegando. Morre, eu vou morrer. Ah, você se afogou? Eu me afoguei. Não foi nem ele. Eu tô vendo ele. Se eu pegar uma espada, eu vou pegar a espada e ficar batendo nele. Morre, ele tá muito danificado. Eu acho. Você não acha? Eu acho que ele não tá a 100%, né? Nossa porta de casa. Oh, espada. Peguei a espada. Vou dar um golpe nele. O pessoal falou nos comentários que esse é o ninho do dragão. Por isso que ele tá aqui. Por isso que vem, né? Aham. A gente fez uma casa nenhuma. É que a gente não sabia, né? Toma, droga. Ai, ai, ai. Ai, dei um golpe e morri. Ai, quanto tempo, quanto de vida ele tem? Ai, você tem tudo aqui na raca, velho. Tô chegando, amor. Não consigo achar nem uma espada aqui. Nossa, certinho. Tô te vendo. Boa, boa, boa. Eu montei nele sem querer. É, apareceu, né? Aham. Tá tacando fogo na nossa casa. Nossa casinha. Nossa casa não existe mais, amor. Ah, eu montei nele. Ele me pegou na boca. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que ele me pegou na boca, na real, né? Mas, amor, mas um dia ele vai morrer. Ele vai, ele vai. Pelo nossos bracinhos. Só assim. Tô vendo, tô vendo. Amor, vou cair no soco nele. Vai, vai, vai. Tô chegando pelas costas. Eu tentei bater nele. Fica, cara. Morre, morre, morre. Ui, quase, 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 quase. Quase, amor. Gente, será que ele é muito, tipo, muito forte mesmo? Ou a gente tá muito fraquinho. Você precisa, tipo, sei lá, amar. Ai, morri de novo. Mas eu dei muito golpe com espada. Tô vendo ele aqui. Ele tá ali embaixo. Vem cá, vem cá, vem cá. Pô lá em cima dele. Toma. Hum, nem deu. Isso, ele tá ali. Eu vou tentar pegar os itens lá por outro lado. Como é que tá aí as coisas? Ai, eu tô com um coração. Ai, eu tô vendo. Hum, meu Deus. Ah, ele tá com um coração. Ai, morri. Eu tô pegando fogo. Gente, eu sou aquele... Socorro. Morre, eu tô pegando fogo. Ele tá aqui em cima agora. Ai, é a nossa chance. Ele tá em cima, amor. Calma. É que eu tô pegando fogo, eu vou morrer. Ah, eu morri. Ai, eu tô fritando de baixo. Eu só vejo você. Ai, ele tá do lado de mim. Vem cá. Vem, seu otário. Ele tá em cima da montanha, onde a gente nasce. Ai, eu vou tentar apagar item lá, então. Pega lá, que eu tô batendo nele na mão. Vem cá, seu otário. Vem, é comigo. Desculpa. Desculpa, moço. Desculpa. Ah, não. Desculpa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, eu... Nossa, eu fui atingida. Sério? Aham. Ele tá voando agora. Agora é a nossa chance. Ai, meu Deus. Ah, agora. Ai, eu tô pegando fogo. Hum, que comparação. Ai, meu Deus, amor. Eu tô pegando fogo. Tá... Ai, ele vem pro... Ai. Esbarrou um chão ainda. Meu pai, amor. Sai, Creeper. Não, você não. Não, Creeper. Você, cara. A última coisa que eu quero pensar agora é em Creeper. Ah, não deu. Tá difícil. Não, vim, vim, vim. Gente. Eu não aguento mais. Vou acabar a série, porque ele não morre. Ele não morre. Simplesmente ele não morre, amor. Mas eu só queria ter uma espadinha pra ficar batendo nele, né? Porque com a mãozinha... Não, a mãozinha nunca que a gente vai matar ele. Talvez daqui dois anos. Se esse vídeo tiver 50 minutos, quer dizer que a gente matou ele com a mãozinha. É verdade. Se esse vídeo tiver menos... Eu tô vendo o peixinho e o gule. Eu vou subterrâneo pra esse cara não atacar a gente. Tá, penhãozinho. Nada bom, nada bom. Madeira. Eu só queria deixar uma espada, algo assim. Aí, aí, tá aí, tá nata, amor. Pegou os tembão? Pegou o quê? Pegou tudo, né, amor? Olha pra mim! Caraca, hein? Show de bola. Show, show. Tá, ele tá lá na dele, amor, mas... Ah, não. Ó, os báus estão intactos ainda, amor. Isso é importante. Não, eu tô nem aí. Eu vou em casa, a gente vai se armar, a gente vai batendo esse cara aí. Tá. Só tô terminando de pegar os... Amor, o que você acha da gente ir atrás de obsidian? Esquecer esse cara e tentar ir atrás de obsidian? Não, amor, mas a gente bateu... Eu bati tanto nele. Ele deve estar muito fraquinho. Senão ele vai ficar mais... Ele vai ficar dominando a gente. Ele dominou a nossa casa. É verdade. Não, vamos matar ele. Tá bom. Nossa, nossa casinha! Amor, tem uns itenzinhos aí pra mim? O que é que a gente tem aqui? Eu sou com a porta. Tem madeira? Não tem, amor. Ah, tem aqui. Ai, eu vou pegar um... Guarda os itens aí que a gente não vai usar, né? Porque daí a gente não vai perder, né? Tá. Ah, você tá bem armada, né? Tô. Tá, eu fiz uns itens aqui também. Eu vou ver se encontro mais itens ali. Tá, eu coloquei uns itens aqui em mim pra ficar armado também. Tinha mais itens? Tinha, tinha bastante. Tinha, tinha bastante. Ó, os itens queimaram. Nossa, eu tinha item... Amor, já ia ter que também voltar naquele lugar porque eu tinha uns negócios bonitos. Pois é, né? Tinha muito item naqueles negócios e a gente não pegou tudo. Tinha. Tô sim. Sabe tirar arco? Não, não. Não é o que eu te ensino. Não quero, mas eu sim. Deve ter sido. Não, eu... Não, pera. Eu não sei, mas eu quero. Ah, isso que é importante, amor. Pra gente matar esse cara. Nossa, quando a gente matar o... Ó, amor. Pega esse aqui. Mandei, mandei. E munição, ó. Isso aí é munição. Você vai segurar com o botão direito? Segura com o botão direito. Você tá apontando. Certo. Quando eu soltar... Quando soltar vai onde tá mirando. Tá. Come aí que você tá com pouquinha vida. Tá. Amor, é hora da verdade. Não, agora a gente tem que... Vamos enfrentar, vamos enfrentar. Pegou o escudão? Não. Quando ele atacar põe o escudo com o botão direito que ele dá menos dano. Eu não sei onde tava o escudo. Tinha três e... Amor, é isso aí, mamãe. Será que ficou na mina aqui? Não sei. Nossa, a mina também tá de um jeito aqui. Não, zoou, zoou. Essa casa que eu achei que ia ser a casa mais bonita. Oi, tudo bom? Oi. Ih, vai dar afogamento. Oi, amor, amor. Morremos pago. Não. Venha, venha, venha. Subiu. Subiu. Amor, vamos lá. Cadê você? Tô aqui, ó. Pronto pra lá, Thalian. Come, come, come a comidinha que eu te dei. Comendo. Ó, tô vendo ele por lá, hein. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Dá pra dar flechada aqui, mas a gente tá muito longe, né? Eu acho que nem vai sentar. É. Mas é bom se a gente morrer aqui, a gente já morre e pega os itens, né? Sim. É uma boa. Nossa, mas ele destruiu a coisa inteira aqui. Ah, é difícil subir, né? Sim. Ô, bem aqui. Cadê você? Tô do outro lado. Tô aqui, ó. Ai, eu joguei uma flecha. Tá ficando de ir, hein. Calma, como que você subiu aí? Oi? Como que você subiu aí? Fui quebrando, fui quebrando. Aqui, ó. Cadê você? Aqui, amor. Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Daí pra cá e daí aqui. Ah, tá. É um parkour pra vir pra cá. Não tô vendo. Ai, tem um Creeper. Não, morrer pelo Creeper agora é triste. Por que a gente tem que matar o Creeper antes, peraí. Tá bom, tá bom. Vamos matar o Creeper. Ai, eu vou de ladinho, vou de ladinho, vou de ladinho, vou de ladinho. Vou de ladinho, vou de ladinho. Oi, Creeper. Tudo bom com o senhor? Vai morrer. O que é um Creeper pra um dragão? Mor, ele tá lá. Cadê você? Ai, eu tô tentando subir, né? Tá. Enfim, eu vou dando umas flechadas nele, tá? Tá. Ele tá meio travada. Aí, morrer, você tá do outro lado. Vamos, vamos encurralar esse cara. Onde? Aí. Tô vendo só teu nome. Toma, flechada. Toma. Eu tô dando flechada. Eu não sei nem que tá. Tá embaixo de você. Isso, da flechada. Segura o máximo. Ai, tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Eu vou pago, eu vou pago, eu vou pago. Meu Deus, amor. Eu não tô sabendo onde ele tá. Tá. Eu tô recuperando vida, amor. Ai! Ai, mini zumbi. Socorro, meu senhor. Amor, onde ele tá? Matou? Não. Amor, eu quase morri pro mini zumbi. Mas, enfim. Fica aí, fica aí. Segura o máximo o negócio pra ficar bem fortão, assim. Você dá um danão dele. Ai, eu tô lá embaixo, amor. E eu chego aí. Ui! Nossa senhora, eu só tô... Ele tá fraco. Tá fraco? Eu tô só vendo as asas dele. Ele tá preso. Ele tá mais preso, não! Nossa. Socorro! Ele pegou você na boca! Ele me pegou, amor! Eu vi. Sai! Ai! Não! Morri. Nossa senhora. Tem uns itens aqui no chão. Pega meus itens, mano. Peguei. Nossa, e tinha item encantado? Aí sim, hein. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tô vendo você, amor. Voltei. Tudo bom? Já tá com a espada. Tô com a mão. Cadê meus itens? Ai! 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 Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri. Ai, morri. Ai, pegou na boca! Sai, dragão! Ai, dragão. Meu Deus, eu tô encurralada no fogo, amor. Amor, eu tô atalha de ser. Morri, queimada. Eu tô morrendo queimada. Meu Deus, eu tô morrendo queimada. Socorro, não vai dar. Ai, meu Deus. Ai, ideia foi boa, mas não foi tão boa. Ai. Foi quase. Cai na água. Cai na água também. Cadê você, amor? Eu tô achando meus itens. E se ele pegar fogo? Ah, acho que ele é um dragão de fogo, amor. Ele não pega fogo. Eu não lembro onde eu morri. Ai, eu morri do outro lado, eu acho. Ai, eu tô vendo ele daqui, mas eu não tenho a menor chance porque eu não tenho nenhum item. Amor, eu vou pegar meus itens, pera aí. Tá. Aí, amor. Oi, olha esse daí. Agora temos chance. Vai, vamos lá, vamos tentar. Eu não aguento mais esse dinossauro. O dragão. Ah, ele tá lá em cima. Se ele ficar travado, a gente ganha. Tá. Toma. Eu erro todas as flechas. Tem que dar, acho que no popô dele. Deixa eu ver. Toma. Deixa eu tentar ir mais pertinho. Boa, na boca. Eu tô errando tudo. Boa, amor. Você acertou? Acertei? Acertou. Eu acho que sim. Ele tem que ficar atrás da pedra, né? Boa, acertei. Boa, amor. Acertei você. Me acertou. Ah, tá acertando o rabão dele. Morreu, morreu. Ele morreu? Acho que morreu o rabão dele lá. Morre, corre pra ele. Corre. Vamos lá. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Ai, meu Deus. Meu Deus, calma aí. Ai, meu Deus. Não sei isso, né? Acho que ele morreu. O Zona morreu. Ele morreu. Ou ele tá dando uma chance pra gente. É. O que que a gente faz? Deu ovo? Eu não sei. Eu tô jogando o Zona. Não aconteceu nada, mano. Acho que ele morreu. Disseram que ele ia dar ovo aqui. Cadê o ovo? Morre. Morre, morto. Ou eu não. Eita, e aí? Será que ele morreu? Eu vi no mod que ele dá um ovo quando morre. Será que ele tá hibernando? Ai, peguei. Peguei alguma coisa. Quem você pegou? Escalas. Scales. Ah, você tá pegando as escamas deles. É, eu tô dando o botão direito. Aí, ó. Bate aqui, bate aqui. Caraca, amor. Matamos esse cara. Boa. Mas olha o que eu tenho. Cabeça de dragão. Dragão de osso. Coração de osso. Amor, eu tenho a carne. E tenho... Escamas. Essas escamas. Vamos fazer uma super armadura com isso. Meu Deus. Deixa eu estar colocando a cabeça. Não dá. Morre, agora a gente tem que estudar pra ver o que a gente faz com isso. Sim, né? Morre, vamos atrás de obsidian? Vamos atrás de obsidian. Mas acho que as obsidianas vão ter que ficar pro próximo vídeo. Vai ter que ficar pro próximo vídeo. E pro próximo vídeo a gente vai reconstruir essa casa. Com certeza. Porque a gente não vai desistir da nossa casinha. A gente só vai... A gente só vai... Ficar mais forte. Dá pra comer esse coração? A gente vai pesquisar o que faz com o coração. O que faz com isso aqui. O que faz com isso aqui. Eu sei que dá pra montar nesses bichos. Isso aí. E gente, a gente espera muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do like. Porque foi muito difícil matar ele. O que mais? Eu acho que é isso. Você tem que ter muito like. Mil likes eu quero. Mil likes. Mil likes? Mil likes. Um milhão de likes. E eu quero ver todo mundo se inscrever aqui e assistir esse vídeo. Verdade. Isso é essencial. E ativar o sininho que é muito importante pra não perder nenhum vídeo. O nosso que a gente posta todos os dias. E a gente só vai postar dragão de novo se tiver mil likes. Isso. Então eu quero ver muito like nesse vídeo. É isso aí. Então é isso, gente. Beijo.